Música Música Estamos aqui de volta galerinha no Monster Hunter World É isso aí galera no Monster Hunter World E vamos caçar mais um monstro aí E vambora galera Vamos caçar mais um monstro Um monstrão O meu amigato Olha como é que ele tá Tá aparecendo aí Um boneco de neve Tá aparecendo não É um boneco de neve Meu amigato Eu botei essa roupinha nele aí galera De boneco de neve Vambora Vamos que vamos galera Vamos pra mais um bicho Mais um bicho O bicho tá localizado aqui Lembrando galerinha Não esqueçam daquela chinelada no joinha Ah é galera Aquela chinelada aí no joinha Beleza Bom vamos lá Ele vai aparecer ali em cima Vai aparecer aqui É só esperar o bicho Ó lá vem ele E lá vem ele É esse aí galera É a Dona Legiana É o bicho que a gente vai enfrentar Dona Legiana Olá Dona Legiana Caiu Caiu Tu voou safadinha Oba Tomei uma placa de gelo na cara Deixa eu se afastar Pra tomar um negocinho Dá uma rabada Péssimo lugar que eu tô Sai daqui Vem pra cá Vem pra cá meu filho Vem pra cá Tô no péssimo local Tomei uma placa de gelo na cara Vai cair de novo Cai de novo Vai cair de novo Ah Bom outro não pegou Mas pegou esse Acertam todo hein Pega essa Oba Pegou a maioria hein galera Pegou a maioria Bom Agora é só esperar ela aterrissar Por que As minhas Minhas pedrinhas acabaram Rui que eu tô ficando sem mana Sem mana não Sem stamina Pra me dar uma gelada Fiquei sem stamina Oba Olha o perigo O perigo Agora Tomar um negocinho Que acho que eu morra Era bom ter tomado mais né Morri Era bom ter tomado mais um ali Dei mole Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos que eu me recupero Pega o negocinho Pega o negocinho aqui Vambora Dona Legiana É complicadinha Mas vai É que eu dei mole Tinha que ter tomado mais uma poção Pra aguentar a pancada dela Vamos lá Vamos lá E vamos embora Oh bicho chato mano Oh bicho De novo Vai meu filho Deixa eu aproveitar Que a dona Legiana Tá aqui de boa Oh bicho De novo não Cara Vai embora Cara Já deu o que tinha que dar Agora vai Tá o bicho Tacando direto Esse negócio Rapaz Puxa Peraí 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 Vamos lá Pegou 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 Galera Pegou Aqui em mim Pegou Pegou Negócio Deixa eu Toma Peguei Também Pegou Peguei Pegou Peguei Bora Opa Opa Vamos lá Sai fora Sai Sai fora Sai fora Bicho Sai Corre Corre Toma um negocinho Corre Toma um negócio Tomar Vou pegar aqui Agora o negócio aqui Ele é chatinho Ele é chatinho Que ele fica andando pra lá e pra cá É um bicho chato Você Legenda Toma Toma De novo Legiana Caiu de novo Caiu de novo Galera Caiu Vai tomar Vai pra onde Fia Vai pra onde Minha fia Tá voltando Voltando Toda Tá voltando Pra onde Que ela foi Ah não Ela tá aqui Ela voou Voou pra cá Pensei que ela tivesse Imbora Mas não Tomar um negocinho Aqui Então vamos atrás Vamos atrás Ela veio pra cá Dona Legiana Dona Legiana Ela tá ali Nossa Essa tá alta Essa tá alta Essa tá alta Tá alta Tá alta Desce aí Oxi Ela sai do lugar Peraí Peraí bicho Parece que tá porradinha Tá atacando A gente Tá atacando No chão De novo Cai de novo Pronto Já tá Já Nas últimas Galera Morri Morri a primeira Mas já tá Nas últimas Ih caramba Deixa eu vir logo Pra cá Ah não posso Não posso Porque tá vermelho Ali Vamos lá Vamos ter que subir Não posso Porque o chato Ali Veio pra cima Ali Ficou o negócio Vermelho Então vamos lá Chato Neudo Esse Velocerap Tô enchendo o saco Vem atrapalhar A luta Vamos lá Pra capturar O bicho Chato Nilo Do Velocerap Agora já era Agora que ficou branco Ali o negócio O mapa ficou branco Agora já tô aqui mesmo Só ir capturar o bit É até que não foi ruim Não hein galera Morri a primeira Dei um molinho ali Bobo Era só ter enchido Mais o life Ter enchido mais o life E dava certo Pronto Pronto Aí galera Mais um Bicho capturado No Monster Hunter World Galera Eita Nóis World Espera aí galera Mais um monstro Capturado Aí E vamos pro próximo vídeo Galera No próximo vídeo A gente volta aí Com mais um monstrozinho Beleza E até o próximo Galera Missão completa Fui Tchau